Estamos de volta com o programa Amigos do Teodoro e Sampaio, essa coisa boa, todos os domingos nós estamos aqui para levar alegria, muita música, para todo mundo lá em casa. Hoje todo mundo assistindo o nosso programa, graças a Deus, a audiência cada domingo que passa, sempre aumentando, nosso muito obrigado, desde o Rio Grande do Sul até Manaus. E olha, para você participar é muito fácil, mande seu e-mail para amigos, arroba teodoressampaio.com.br ou você pode ligar para a produção do programa 011-322-3098 ou 043-3344-0422, tá certo? Esse é a nossa produção? Nossa produção, e se você tem uma dupla, se você é cantor solo, quer gravar o seu CD, quer gravar o seu DVD, você quer a divulgação do seu trabalho, você também liga para a produção do programa. A Garça Gravações tem tudo para você, para a sua dupla, viu? Você é empresário, quer investir em uma dupla sertaneja, quer fazer a divulgação em 300 emissoras de rádio, você quer gravar o disco da dupla de sua preferência, que você vai trabalhar, vai aplicar nessa dupla, fale com a gente. E o número do telefone, uma nova vez? 011-322-3098 e 043-3344-0422. E agora nós estamos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. 011-322-3098 e 043-3344-0422. E o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro? 011-322-3098. 011-322-3098 e 044-3422. E o Rio de Janeiro? 011-322-3098. 011-322-3098 e 011-322-3098. 011-322-3098. O cara de vocês e falou, eu estou aqui na China assistindo vocês em Hong Kong e eu falei muito obrigado. 011-322-3098. Você entendeu? Entendeu? Entendeu. Fala o meu chinês? Rolou em português Em português Em greito Alô Tinoco, um abraço pra você Vamos cantar uma moda Você vai cantar uma moda com o Ronaldo Adriano agora? O grande compositor e grande cantor Ronaldo Adriano Lá na Pompeia eu cantei uma moda com ele Essa moda é ajeitada Vamos ver? Eu tô aqui com meu amigo Ronaldo Adriano Esse amigo, esse irmão Grande artista, grande compositor da música Tá bom? Graças a Deus Tô contente você tá aqui Chega doente Nós dois é nós dois Bom, gravamos uma moda juntos A história é longa Vamos falar o telefone de show Eu quero contratar o Ronaldo Adriano Vê como é que faz É 037 3221 6534 Repetindo 037 3221 6534 Leva Ronaldo Adriano Banda e bailarina Isso E agora Vamos cantar aqui a moda nossa? Vamos Vamos? Vamos Pode anunciá-la aí Aquela moda eu vou te contar Tem gente que quando escuta ela Se escutar a galo cantar, chora Eu sei disso A moda é boa demais, senhor Deus do livre Vivendo Vivendo Longe do meu bem Ronaldo Adriano e a minha participação Ronaldo Adriano e Teodoro cantando aqui Segura que o drama Vamos lá Amigo Teodoro A minha paixão é grande demais Cante comigo Preciso desabafar Tô aqui Tô aqui, Ronaldo Adriano Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que está sozinha? Eu acho que ela já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Dentro do meu coração Será que ainda está sozinha? Eu acho que ela já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm em meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícias do meu coração Notícias do meu grande amor Será que ainda está sozinha? Eu acho que ela já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Eu acho que eu estou morrendo 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 Eu acho que eu estou morrendo